Quero ver o sol já cansado brilhar Em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã, quando eu acordar Jesus Cristo, minha dor vai tirar Vai tirar Canta a igreja! O choro pode durar Uma noite Mais alegria Ela vem de manhã Bem cedo As estrelas podem formar Contra mim as oites Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo Aleluia! Você pode sentir a presença dele aí, igreja Quer ser tocado por ela? Toca nele! Sinta ele tocar na sua vida Aleluia! Oh, Deus tremendo e santo Santo, santo é o Teu nome Aleluia! Oh, aleluia! Quero ver o sol Já cansado brilhar em um triste entardecer O primeiro brilho da lua enxergar E a primeira estrela nascer Quando uma dor vai tomar O meu sorriso que está se apagando Sei que amanhã quando eu acordar Jesus Cristo minha dor vai tirar Vai tirar O choro pode durar Uma noite Mais alegria é também De manhã percebo As estrelas podem formar Contra a minha som Antes Mas Cristo vem bem de manhã E tira meu medo Só a igreja, o choro O choro pode durar Pra chegar no céu Oh, aleluia E a primeira estrela Oh, aleluia E a primeira estrela E a primeira estrela E a primeira estrela Amém. Amém. Aleluia, Jesus.